Olá, eu sou o Douglas e vamos ver como você faz para ativar ou desativar o BitLocker, que é a criptografia do HD ou SSD que você tem no computador. No caso, quando o seu HD ou SSD está criptografado, se alguém tentar tirar o HD desse computador e colocar em outro computador, ela não vai conseguir acessar nenhum arquivo desse HD, porque ele está criptografado e é de uso exclusivo, no caso, do seu Windows, do seu computador que está instalado. Então, por exemplo, se você ligar a criptografia, somente o HD só vai ser lido por este computador que ele foi criptografado, a não ser que você desbloqueie depois com códigos que a Microsoft pode te enviar na sua conta da Microsoft. Mas então, para a gente ativar ou desativar, você vai clicar aqui em configurações, depois aqui em privacidade e segurança, em seguida criptografia do dispositivo. Então, criptografia do dispositivo, criptografar dados nesse computador para ajudar a proteger o acesso offline não autorizado. Então, se você quiser, no meu caso aqui ele está desativado. Se eu quiser, eu posso ativar a sua opção e ele vai fazer, no caso, a criptografia. Mas lembrando que você tem que ter uma conta da Microsoft aqui. Se você não tem, entre na sua conta Microsoft para terminar de criptografar o dispositivo. Por que ele pede uma conta da Microsoft? Porque se caso o seu notebook aqui, o seu computador, dê algum problema e você precisa acessar as informações e você passou para outro computador, no caso, é com esta conta aqui que você colocar que você vai recuperar o acesso ao seu notebook, ou no caso, o seu SSD. Então, no caso, se você perde este notebook em algum lugar ou é roubado, a pessoa não vai conseguir ler os dados dele nem passando o HD para outro computador. Então, seus dados estão protegidos. E para você fazer o desbloqueio, depois, você pode receber, no caso, um código. Você clica em descriptografar o HD, ele vai pedir um código e você, no caso, vai colocar esta conta aqui que você colocou, aqui que você configurou. Nesta conta aqui, você vai receber um código para estar, no caso, desbloqueando, se você quiser. Então, é desta forma que você ativa ou desativa a criptografia de dispositivo do HD ou SSD aqui no Windows. Tchau, tchau.